Patuá Patuá, Caatinga, o sertão Nesse o pouco era pronto Pés descalços, o que ele tinha No asfalto, pavos de arara Passaram longe, Indagorinha Indagorinha A soleira seca de mato A terra vazada de pão Ir de buraco em buraco Carreando a estrada no chão Sina desse caboclo Fé na poeira das mãos Esse tronco não poupa grilhões Tantas vidas, desilusões Espanca e sangra a ferro Terra de zés e joões Zé da Maria, João da Barrinha Lutas e mutirões É uma águia de aço O traço do nordestino Gigante de vir a ser Jeito de homem menino Acreditar é mais que sonhar Caminhar é seu desatino Patuá, olho de lobo Uma pena oração Caça de barco O raso d'água Caatinga ao sertão Nesse o pouco era muito Pés descalços O que ele tinha No asfalto, paus de arara Passaram ao longe Indagorinha Indagorinha Simbora! A soleira seca de mato A terra vazada de pão Ir de buraco em buraco Carreando a estrada no chão Sina desse caboclo Fé na poeira das mãos Esse tronco não poupa grilhões Tantas vidas, desilusões Espanca e sangra a ferro Terra de zéis e joões Seda, Marias, João da Barrinha Lutas e mutirões É uma águia de aço O traço do nordestino Gigante de vir a ser Jeito de homem menino Acreditar é mais que sonhar Caminhar é seu desartino Lampião desceu da serra Com sapato de agudão O sapato pegou fogo O lampião caiu no chão O lampião caiu no chão Amém pra jamais Ango plusieurs Mas todos pagodez falling Piseta de vir a seretane Obrigado.